Olha, agora já se o leite dos animais podem estar em restaurantes, portanto, tudo o que quiseres de apenas andar fora às leis. Estava a comer descansado, senti algo perto da roupa, a tropa do elefante já estava assim a pessoa, eu vou é daqui para fora, agora eu vou, isto não era um restaurante, agora virou um solo. Estava a comer descansado, daquelas que me envolveste, estava a morrer da mesa, a frente de eu vou é daqui para fora, agora eu vou, isto não era um restaurante, agora virou um solo. Estava a comer descansado, daquelas que me envolveste, estava a comer descansado, daquelas que me envolveste, estava a comer descansado, daquelas que me envolveste, estava a comer descansado, Estava a comer descansado, de carne de braque bem passada, na outra vez ao meu lado, acho que está empercentada, eu vou é daqui para fora, agora eu vou, isto era um restaurante, agora virou um solo. Estava tudo descansado, um inferno de continuidade, em cima de um cachemateiro, um povo com um brejo escutado. Eu vou ver daqui para fora, agora eu vou ou vou, isto era um restaurante, agora virou-me sou. Eu gosto de fazer bem fora com o meu gão, é porque eu, é se eu ando embora, eu vou tirar os meus estratos. Estava a correr, descansado, vendo a televisão contente, sentou-se ao ver a minha mesa, uma girafa à minha frente. Eu vou ver daqui para fora, agora eu vou ou vou, isto era um restaurante, agora virou-me sou. Estava tudo descansado, há muito mal com a vaga, então, em cima de um cachemateiro, eu vim ao mexer na batalha. Eu vou ver daqui para fora, agora eu vou ou vou, isto era um restaurante, agora virou-me sou. Estava tudo descansado, há muito mal com a vaga, então, em cima de um cachemateiro, eu vou ou vou, isto era um restaurante, agora virou-me sou. Estava tudo descansado, há muito mal com a vaga, então, em cima de um cachemateiro, eu vou ou vou, isto era um restaurante, agora virou-me sou. Estava tudo descansado, há muito mal com a vaga, então, em cima de um cachemateiro, eu vou ou vou, isto era um restaurante, agora virou-me sou. Estava tudo descansado, há muito mal com a vaga, então, em cima de um cachemateiro, eu vou ouvi-me sou. Amém. 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 Não saberemos. É ou não é? Não saberemos. Um biquinho é bom, Quando o pau mais louco. Para mim é como manteiga, Mas aquele gosto mais de esfiço. Siga a marcha! Vai ela com a gaita, com a gaita não dizer. Vai ela com o tempo, tem ela o apé. Vai ela feliz, a gaita se prender. E o que se ela vai com ela, mas tem que ser drogar. Ela se é uma boa e vai desfilar. Bem alta vai o meu caminho a lutar. O que tem a ser gaita, para cantar e chamar. Para a luta é barriga, para todos os que querem mudar. Vai ela com a gaita, com a gaita não dizer. Vai ela com o tempo, tem ela o apé. Vai ela feliz, a gaita se prender. E o que se ela vai com ela, mas tem que ser drogar. Já está. E assim volta a briga, cá temos nós. Aqui nas margens de São João de Maldíria. Hoje dia 28 de junho de 2043. Mais uma vez, mais uma. São ações de 24 anos, com a tua razão em Portugal. Hoje não vou ter água. É mais recígio em campo. Capitão. Hoje é tudo em energia elétrica. Sem razão. Hoje é tudo em energia elétrica. 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 Praias da cachopa, deixo-me tão quente, até o meu bebido ao nariz. Pão do licor, faz-me ao amor, e a luz faz-me suscitar. Praias da cachopa, deixo-me tão quente, para me arrastrear. Já está. Parabéns, já chegámos ao perão de 2003. Agora vai o perfeito. Agora vai. 43 graus é a sombra. Gosto tanto do teu rito, pra mim é do pior que há. Por mim comia todo dia, ao almoço e ao jantar. Ao jantar, e não há cheiro assim, pelo menos pra mim. Quando ele está a cenar, ai que o pito já se acabou. E agora estou que nem posso, nem peitinho, nem zinho, nem gizinho. Com o pito do, e só deixam ossos. Ai que o pito já se acabou, e agora estou que nem posso. Nem peitinho, nem zinho, nem gizinho. Com o pito do, e só deixam ossos. Estas canções todas são com as letras originais. De 1663, na altura da Rainha Dona Isabel, e o rei Dom Manuel Trindade. Que era filho da Dona Enriqueta, que era da Peca, de Dom do Arco de Maracança. Que tinha 73 filtros. Exatamente, tinha o pito da África do Sul, embarcados com a Canoa. É verdade. Depois é que mudaram as letras. Foi verdade. E comendo-lhe o pito, e depois mudaram as letras. Mudaram-se, na altura pagava a suíba para mudar as letras. O que tinha dado. Que nem com uma aula. Foi mudado, disse que era. E na altura, já vai acabar. Já com o apeteiro. Já mais que acabado. Já está. Para hoje. É lá. Não deixe que eu, não deixe que eu, não deixe que eu copo. Não deixe que eu, não deixe que eu copo. Morreu o palco. Não deixe que eu copo. Morreu o palco. Pai, meu Deus do céu. Pai, meu Deus do céu. Pai, meu Deus do céu. Pai, deixa só esperar aí. Não deixe que eu, não deixe que eu. Não deixe que eu morro. Oh, meu querido pai, que você está embora. Meu querido pai. E com tanta mulher, nunca sabia. Mal eu também sabia. Mal eu também sabia. Oh, meu querido pai. O que é que vocês deixarem disto também? Ah! Esta bola de cristal... Bem... Está ruim! Ah! Não, não! Não é ruim! Hummm... Eu vou chamar... Ele... Estude-me a dizer... Ele tinha uma reza... Que ela saiba todas as leites... De chamar-me junto à minha mãe... Oh, sei! Oh, sei! Oh, sei! Oh, sei! Oh, sei! Oh, sei! Isto é verdade! Isto está até verdade! Vai lá aí! Fala com a minha mãe! Fala com a minha mãe! Vamos embora! Oh, sei! 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 Mas vai! 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 Tuca! Tuca! Vai! 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 Hoje, não me cabe a nós ler o testamento, quer dizer. Nós agora estamos em greve. Temos aqui... armas perigosas, e isto tem necessidade de outra pessoa. Nós estamos em greve, e é melhor dar a outra pessoa, nos ficamos todos a pé. Então, leia lá aqui o testamento, que nós hoje estamos em greve, não lemos nada. Temos de lutar pelos maus direitos. Não é? É isso mesmo. Então, também acabou o gasol e foi? Não há testamento? Estão muito sabendo assim? E outros? Querem sempre aqui ao preto? Sim. Mas estou a esperar. Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Espera aí. Eu não tenho muito jeito de ler testamentos, só se for a cantar. Pode ser? Não. Eu sei que isto é um bocadinho mais formal, mas vou tentar... Afira-me. Não se importa, eu não sei muito bem ler, só se for a cantar. Apalpe. Eu vou tentar apalpar, está bem? Espera aí, espera aí. Como hoje não ensinam a apalpar, apalparem. Hoje vão tantos anos a apalpar este primeiro esquerdador, João. Hoje, aqui, mostra que eu tenho que espalhar a Deus. Vamos lá ver o que isto vai sair. Vocês não querem fazer nada, pá. Está tudo em greve. Quero ser bom mesmo. Vá lá embora. Embora do silêncio. Olha as palminhas de baixo, amor! Vá lá embora. Vá lá embora. Vá lá embora. No ano passado foi Judas. No ano passado foi Judas. Este ano vai mudar. Este ano vai mudar. Este ano vai mudar. Fica com o meu genico. Para quando quiser entregar. Olha as palminhas, faz favor! Agora temos a lenda, agora temos a lenda, ela gosta muito disto. Ela gosta muito disto, deixou-lhe um saco de milho, para dar de comer ao pito. O João é um bom rapaz, o João é um bom rapaz, está sempre pronto a ajudar, está sempre pronto a ajudar, fica com a minha cabra, que é para nela mamar. Olha as palminhas, faz sabor, que eu estou a despeito. Ai, usurpador, para o meu colega padeiro, para o meu colega padeiro, o José Ferraz. O José Ferraz, fica com os supositórios para enfiar atrás. O diamantino e a gracita, o diamantino e a gracita, amigos de algum tempo. Amigos de algum tempo, ficam com as partas da palha, para dar de comer ao gelo. Para a elite da Conceição, para a elite da Conceição, menina bem comportada. Manina bem comportada, fica com os meus barbelos, para fazer marmelada. E para o amigo Diogo, e para o amigo Diogo, que veio na ala preta. Que veio na ala preta, deixou-lhe um bacalhau, para fazer uma punheta. Para a lena das pestinhas, para a lena das pestinhas, que também gosta disto. Que também gosta disto, vou-lhe deixar o pão, que ela já tem o chouriço. Aqui está o Matias, aqui está o Matias, este ano também vai herdar. Este ano também vai herdar, para estar quieto no ensaio, o pão de tortigas vai rolar. Para o meu amigo Sardanico, para o meu amigo Sardanico, nos copos fomos colegas. Nos copos fomos colegas, agora que não vemos, vamos juntos às pegas. O Zé também aqui esteve, o Zé também aqui esteve, e hoje vai herdar, e hoje vai herdar. Fica com os tomates do mui, para se alimentar. Também para a dona Trença, também para a dona Trença, que está sempre no ar. Que está sempre no ar. Fica com a Roslaite, que é para não engordar. Outro colega dos bobos, outro colega dos bobos, é o menino Rodrigo. É o menino Rodrigo, fica com a minha canga, para usar no castigo. Esta da canga, vai vir a bonde. Para o Fernando Vieira, para o Fernando Vieira, que está em Sousa a morar. Que está em Sousa a morar. Fica com as ratoeiras, para dizer à mulher que vai caçar. É o menino Rodrigo. É o menino Rodrigo. É o menino Rodrigo. Olha isto ao Gilberto de Afanheu. Agora é para ele, vamos lá. Para o Gilberto de Afanheu. Para o Gilberto de Afanheu. Cadê é bom rapaz? Cadê é bom rapaz? Fica com o meu engasso, para se cruzar atrás. Ai, o usurpador! Para o Sr. Gabriel, para o Sr. Gabriel, que me ajuda a trabalhar. Que me ajuda a trabalhar. Fica com a chinha do fute, assim o motor nunca falha. Estão passando cá, só ali. Para a vinha cristiana, para a vinha cristiana, onde ao haver vinho nunca falha. Ela, quando cá vier, fica com o meu colchão de palha. Para a vinha cristiana. Para o Fernando Maio, para o Fernando Maio, que ainda ontem estava manco. Fica com o meu maior pipo, que está cheio de branco. Isto é muito herança. Este é muito herança. E para o Paulo Rocha, para o Paulo Rocha, que é o nosso defunto. Que é o nosso defunto Para ir para os bombeiros Fica com o meu fiat puto Categoria, João Lopes Categoria, muito grande E aqui está o Gil E aqui está o Gil Ele hoje não está mal Ele hoje não está mal Fica com a minha roupa Que é para não dar com a roupa da esposal É a panela, olha para ti Olha que foi o Simões que escreveu Para o Flávio Panela Para o Flávio Panela Que está com cara de mau Que está com cara de mau Para levar no cu Para o Cristóvão Agostinho Para o Cristóvão Agostinho Ele vem de leiria Ele vem de leiria Fica com o meu xampão Para lavar o que ele queria Agora é Perruginho Agora é Perruginho Que está a rir neste momento Que está a rir neste momento Para dar música ao gado Para dar música ao gado Fica com o meu instrumento Para dar música ao gado Para dar música ao gado O meu pai Fiz-me o que destes Para o Rafael Simões Para o Rafael Simões Que é uma extra-homaneira Que é uma extra-homaneira Ficar com a minha tropiné Para a Santa Maria da Feira E o Mário Simões E o Mário Simões Ele também vai herdar Ele também vai herdar Fica com a merda doce Para comer e para engordar E virou E para o campo largo E para o campo largo Homem de boas intenções Homem de boas intenções Fica com a minha coelho Para não pensar nas eleições Para os amigos já está Para os amigos já está Os familiares estão a seguir Os familiares estão a seguir Já sei que estão ansiosos Pelo que está para vir Para o meu cunhado Jorge Para o meu cunhado Jorge É o primeiro a levar É o primeiro a levar Fica com o fardo de balha Para comer ou jantar E para o meu cunhado Jorge E agora vai o Mário E agora vai o Mário Que leva a vida a tocar Outro estrenado Para a sobrinha Carina, para a sobrinha Carina, que no hotel vai trabalhar, que no hotel vai trabalhar, fica com o resto da palha, que o pai vai deixar, para a sobrinha Diana, para a sobrinha Diana, eu já não tenho palha, eu já não tenho palha, fica com molho de carina, para comer quando calha. Oh Julio, olha para ti! Este também é cunhado, este também é cunhado, também é o nosso presidente. Depois de comer a herda, bebe uma garrafa de aguardente. E para a minha mãe, e para a minha mãe, que a aguardente já comeu, que a aguardente a sua mãe, que a minha mãe. E agora para a sogra, e agora para a sogra, nem sei o que vou deixar, nem sei o que vou deixar, ficar com as minhas dívidas, para amanhã ir pagar. Para a minha única filha, para a minha única filha, pelo menos em Portugal, pelo menos em Portugal, fica com a pedra do beco do passegal. Então nós queremos chegar ao Arbolá, queremos chegar ao Arbolá. Pai, pai, estavas a fazer isso. E para o meu neto, e para o meu neto, orgulho do meu coração. Ficar com tudo o que se coma, como o avô é um grande alapão. Ai, o teu netinho, o teu netinho. E agora para a viúva, e agora para a viúva, que está toda feliz. Que está toda feliz, ela que fica com tudo o que em vida eu não quis. Como o maior do pano se esmai, já está. Ai! Ai! Ai!